O povo em pleno deserto Acredite, Deus está com você O povo em pleno deserto E não havia doente Matar que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Os sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto O povo em pleno deserto A neve estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele E ele está conosco E ele está sobre o nosso país O povo em pleno deserto E não havia doente Matar que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Os sapatos não terminavam E não havia doente Que seguiam Esse é o nosso Esse é o nosso Deus Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Onde está por perto Onde está por perto Onde está por perto O povo em pleno deserto O povo em pleno deserto A neve estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Não tinha fome nem sede Não tinha fome nem sede Não tinha fome nem sede As pernas As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam E não tinha fome nem sede 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 Seu projeto no centro Onde está por perto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL